Jogo entre Figueirense e Vitória, Dodô fez o gol que deu a vitória à equipe do Figueirense. Figueirense 1, Vitória 0. Figueirense precisando de pontos mesmo, não tá numa situação nada confortável no campeonato, ganhou jogando em casa. O Sport jogou contra o Atlético Paranaense nesse lance, pênalti do Nicolas no Rogério e o Diego Souza, completando 100 jogos com a camisa do Sport, abriu o placar. Depois o Edmilson, aproveitando a cobrança de escanteio, o rebote do goleiro, fez o segundo gol, o Sport 2, Atlético 0. O Atlético de Minas, o Atlético Mineiro com o Robinho. Depois com o Fred, aí já no segundo tempo, jogada do Patrick e o gol do Fred. E mais uma jogada do Robinho com o gol do Luan. Luan voltando ao time do Atlético e reforça importante. Atlético 3, Santa Cruz 0. O Fluminense recebeu a Ponte Preta hoje, em Mesquita, no Grande Rio, na Baixada Fluminense. Cícero 1 a 0, Cícero 2 a 0. E olha que belo gol fez o Wellington. Viu o goleiro fora do gol e meteu por cobertura o Wellington que chegou agora ao time do Fluminense. Voltando ao Fluminense, 3 a 0. Chapecoense com 10 minutos, estava ganhando do São Paulo por 2 a 0. Um gol do Kempis e outro gol marcado pelo Tiego. No segundo tempo, Cueva fez os dois gols do São Paulo. O segundo nesse pênalti aí do Josimar. 2 a 2, 54.966 pagantes nesse jogo. O Trapo...